Tcha Tcha Bebo Tcha Bebo Tcha Bebo Tcha Bebo Tcha Bagu De Tramp é a porra toda Moleque F3d Quemuar é esse Vilisumanos Se o PX ta te ligar Borgo com log checkção Ta tudo fluindo aqui no morrão Amelhagem사를 arrojar mixed Saq dans rooted Favela doastiq e outro patamar Eu campe Einesti pa brilhar Keep me Tamargin base Mas é prarateев me perca Ele brota que não dó Car get calcado pro inferial AQO ta f2d Pitbull no que já é de esprano Chuma de 50 grana, faturando muita pena Deixa o mar de 100 cara lá quase Vendedora chique Fabeu nada ali pra amar, sigo na minha parte Ele olhia pra minha família A atividade não acabou de ver xista liga Ó a competição, tá tudo fluindo aqui no morral A melhor gestão, nós tá tranquilão Cabelo na régua, já que xista feira Tenta na pista, quem for contrapeita Totalmente, maneirinho deita Se for faixa rosa, pego xuxa preta Cordão de ouro, 18 quilates Fumaça sobe no tento da nave Ela me liga querendo homenagem Junta todas as cãs, meu pai dá strike Me fuma, exala, nem o cheiro vai longe Fuma, chuta no meu corpo, papo, rapazão Se eu pago a sete mel, antes que é o homem Maneirinho, pack-nick, te saco de fome Essa faixa preta, já cadera peita De valenciado, onde chega a parar Nós é o trem, bala, né mano, não sei Se o pesquista diga, ó a competição Tá tudo fluindo aqui no morral A melhor gestão, nós tá tranquilão Favela do chico e eu do patamar Eu nasci pra brilhar Tentaram de parar, mas é pra mal me pegar Tenho plata que não dó Carrojei calcado, com inveja Aqui o pata fome O pesquista diga, ó a competição Tá tudo fluindo aqui no morral A melhor gestão, nós tá tranquilão Uau, 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 uau Obrigado.